Fala, 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 fala! Pô, pô, pô e a galera do YouTube! Aqui quem fala é Vinicius Matheus e hoje eu trago mais um vídeo aqui para o canal VMGamedroid, galera! E bom galera, neste vídeo aqui eu trago para vocês, rapaziada, novidades, exclusividades aqui sobre o emulador de Playstation 2, o novo emulador de Playstation 2 que teremos aí para Android, beleza? Então desde já, já lhe peço que você já deixe o seu like, beleza? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui, beleza? Ative o sininho das notificações para se você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Lembrando, rapaziada, por enquanto ainda estou sem celular, estou fazendo meus trampos aqui para ver se eu consigo deixar o canal ativo, conto com a compreensão de todos e estou fazendo o possível aí para estar postando novidades para vocês e continuar postando vídeo aí, beleza? Então deixa teu like para fortalecer logo, logo, estamos de celular novo, moleque! E rapaziada, este vídeo está bem completinho, vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que saiam aí na plataforma do G-Tube, beleza? Vamos mostrar detalhes sobre o emulador, tudo certinho, tudo que você precisa saber, então confere o vídeo até o final que está muito top! Se você não viu o nosso vídeo anterior falando sobre este aplicativo aqui, o novo aplicativo de PS2 que a gente vai ter para rodar jogos de PS2 no Android, confere aqui, vou deixar aqui no card para você já estar ciente, beleza? Agora chega de enrolação, goste do BMKMDroid na descrição também, não se esqueça, canal de lives, está tendo live lá todos os dias, então mano, já sabe de tudo, basicamente, bora para as informações, rapaziada! E rapaziada, já estamos aqui no computador, beleza? Vou mostrar para vocês aqui a plataforma, tudo certinho, tudo que está escrito aqui, tudo que saiu sobre este emulador e vou mostrar também para vocês um vídeo rodando as gameplays, beleza? Desde já, mano, confirmado, o emulador vai ser real, o emulador já é real, já está tendo testes, beleza? Já está ocorrendo a beta fechada aí com alguns testes, então você vai conferir nesse vídeo aqui todos os detalhes desse aplicativo aqui, beleza? O que saiu aqui, né? Algumas informações sobre o aplicativo, aqui o nome dele, que é o Aethers SX2, aqui fala sobre ele, é o emulador do console Sony Playstation 2, o PS2, né? Para a plataforma Android, onde você pode jogar os jogos que você copiou do disco em seu dispositivo portátil, beleza? Quais são os requisitos? Muita gente queria saber, muita gente queria saber se ia conseguir rodar esse emulador na tela do Android, né mano? Na tela do seu celular, então aqui podemos perceber que o PS2 é uma peça de hardware extremamente complexa, com muitos componentes, muitos poderosos, mesmo para os dias de hoje. Você precisa de um dispositivo de última geração para obter um bom desempenho. É, é uma notícia triste para quem tem o celular um pouco, um pouco não tão avançado, né? Para quem tem o celular mais ou menos, celular mediano aí, infelizmente você não vai conseguir estar rodando com a qualidade da hora o emulador de Playstation 2. Porém, basicamente você vai poder testar e ver como roda o desempenho, porque o Playstation 2, rapaziada, ele é ruim para emular até no próprio PC, mano. Imagina no celular que ainda tem processadores, os núcleos são muito inferiores ao PC, né mano? Então, continuando aqui, recomendando pelo menos um dispositivo equivalente ao Snapdragon 845. Você com esse processador vai conseguir rodar os jogos tranquilamente, pessoal. Esse é o processador ideal para você estar jogando, beleza? Isso significa 4 núcleos grandes nível Cortex-A75. Se você tiver apenas 2 núcleos grandes, por exemplo, Snapdragon 700, né? Da série 700, você não deve habilitar a VU multi-encadeada, beleza? O desempenho será prejudicado. Dispositivos com GPUs Mali ou PowerVR irão executar o aplicativo, mas o desempenho será inferior aos da GPU Adreno. Ou seja, pessoal da GPU Mali, pessoal da GPU PowerVR vai conseguir rodar o aplicativo, porém o desempenho máximo vai ser para GPUs Adreno, beleza? E os processadores também Snapdragon, fechou? E o renderizador VUCA não estará disponível. Isso ocorre porque está faltando recurso crítico. Logo mais abaixo aqui fala que vamos ter o VUCA, não sei se será em breve ou se já será nessa primeira versão, porque aqui diz que ainda não estará disponível. Então, continuando aqui, se você quiser usar o aplicativo em um dispositivo mais lento, você pode experimentá-lo, como eu falei, né? Você pode fazer o teste. Mas os jogos vão correr devagar, títulos especialmente mais pesados, né? Um God 2 da vida aí você não vai conseguir rodar em qualquer celular fraco, né, mano? Você pode tentar diminuir o bloqueio da CPU, definindo a taxa de ciclo para um número negativo. E o ciclo pula para um número positivo nas configurações do sistema, mas isso fará com que os jogos atrasem internamente na melhor das hipóteses ou travem na pior. Então, mano, o ideal, rapaziada, é um Snapdragon 845, caso você queira jogar de boas, né, mano? Aqui as expectativas. Esse é um aplicativo gratuito, trabalhado como hobby nas horas vagas do desenvolvedor. No momento que este artigo foi escrito, ele estava nos estágios iniciais. Vocês já podem perceber que está muito evoluído, né, mano? No vídeo anterior eu mostrei para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês também que está muito evoluído e ele ainda está no estágio inicial, rapaziada. Ou seja, a gente pode esperar muita coisa para esse aplicativo aqui, fechou? Playstation 2 e PS2 são marcas registradas da Sony, tá, pessoal? Esse aplicativo não é afiliado de forma alguma com a Sony. E o aplicativo aqui vai precisar de BIOS, beleza? Nesse tópico aqui diz que sim, você precisa de uma imagem BIOS. É necessário para jogar e não é opcional. Essa imagem deve ser despejada do seu próprio console e usando o aplicativo vocês já estão ligados como funcionam as BIOS, né? Vai ser naquele mesmo esquema também do Diamond Pass aqui, é o menor dos casos, né? Não tem problema. A coisa mais simples é a gente baixar uma BIOS e usar aí, beleza? Meus jogos estão lentes atrasados. Aqui ele fala para você que quer melhorar um pouco os seus jogos nesse aplicativo aqui, né? Como melhorar o desempenho. Temos aqui um tópico sobre isso. Mas ele também recomenda o processador ideal para você que queira jogar, beleza? Aqui ele passa algumas configurações, ó. Para quem quiser melhorar, tentar melhorar aí, né? Os jogos. O aplicativo abre no modo retrato. Como faz para alterar a imagem? Você pode deixar somente virar os dispositivos ou deixar nas próprias configurações já em modo paisagem, beleza? Meu controlador Bluetooth também não está funcionando, né? Aqui fala. Atualmente oferecemos suporte apenas ao mapeamento de controlador fixo, que é determinado pelo seu fornecedor Android. Mapeamentos personalizados para controles são planejamentos do futuro. Ou seja, se você quiser testar o controle Gamepad, vai vir aquele padrão ali que você não tem como editar, mano. Vai ser um padrão fixo, beleza? Quer definir configurações diferentes para cada jogo? Atualmente isso não é possível. Mas quem sabe no futuro, né, mano? Provavelmente teremos também configurações para determinado jogo estilo PPSSPP, né, mano? Aqui fala algumas coisas sobre renderização, save data. Aqui são coisas mais simples, beleza, pessoal? Você pode adicionar capas do jogo também. E é isso, mano. Basicamente o principal a gente conseguiu ler aqui. A gente conseguiu estar vendo aqui, beleza? Quem quiser dar uma lida nesse tópico, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Pelo meu site lá, tudo certinho. Para vocês verem a página lá do Reddit também, onde o desenvolvedor postou sobre o emulador. E também aqui essa descrição para vocês darem uma conferida. E sim, rapaziada, o emulador é real. E em breve teremos ele aí para Android, mano. O desenvolvedor falou que antes do final do ano, provavelmente, teremos aí pelo menos uma beta aberta para a gente estar testando aí o aplicativo, beleza? E rapaziada, achei um canal aqui de um gringo que estava lá no Reddit também, esse vídeo aqui divulgando. Que no caso ele está testando aqui, mano, os jogos no celular. Testando o emulador aqui em vários celulares, mano. Muito da hora. Vou deixar o link também do canal dele na descrição, tá? Credits totais aí na descrição, né? Gameplay totalmente dele aí. Então vamos dar uma olhada, rapaziada. Pelo que eu vi, são vários celulares aqui testando nesse emulador. E sim, rapaziada, confirmado já o nome é esse aqui, tá? Aether SX2, beleza? O novo emulador de Playstation 2 para Android. Eu acho que ele colocou aqui alguns celulares, ó. Que ele testou aqui na descrição, tá? Fez a introdução do aplicativo e aqui temos os celulares aqui, ó. Poco M3, Reno6, ROG Phone, Poco X3. Ele mostrou o desempenho de cada um desses celulares aqui com os mesmos jogos, se eu não me engano. Tem alguns jogos diferentes. A gente vai dar uma conferida aqui, rapaziada, nesse vídeo. Para vocês verem como que está rodando isso aqui, rapaziada. Olha só. Olha isso aqui, a introdução. Aqui é a introdução, rapaziada. Olha só como está rodando. Esse celular aqui é qual, mano? Não estou ligado qual é. Não prestei atenção. Mas podemos ver que a velocidade ali... Eu acho que está meio que com pulo de quadros aqui, tá? Aqui ele fala aqui sobre um pouco do emulador, né, mano? E aparentemente, mano, vai ser compatível com o Vulkan e o PGL. Teremos duas API gráficas aqui, muito da hora, logo de primeira, mano. Isso é muito top. E os celulares, olha só. Podemos ver alguns processadores aqui, ó. Dois celulares. Esse aqui é... Cadê, cadê? É Snapdragon? Snapdragon, provavelmente, né? 64 bits, pá. Não mostra aqui. Qualcomm Snapdragon 865. GG. Esse aqui é 865, processador top, né, mano? Aqui é um Snapdragon 845. Esse aqui já é ideal. É o mínimo para vocês testarem. 860, 865. Esse aqui, será que eu estou... Outro processador, mano? Porque eu não estou vendo o nome do processador aqui. Olha só o desempenho dos jogos como está, mano. Se liga só. Olha o Crash, rapaziada. Ele testou aqui em vários celulares. E aqui a gente pode ver, mano, que o emulador em si já é real. Que já está tendo o beta fechado. E o desempenho está muito da hora, mano. Isso aqui, mano... Vocês têm noção disso aqui, rapaziada? O emulador vai ser gratuito, tá? Para quem pergunta. Não vai ser pago. Não vai ser Peak Diamond PS2. O desenvolvedor não quer estar ganhando dinheiro em cima desse aplicativo. Ele quer mesmo produzir algo para fãs sem fins lucrativos, tá? Olha só. Aqui deu uma queda de FPS. Aqui foi para 28 FPS. Mas, mano... Mesmo assim, cara. Podemos aqui ver os detalhes, ó. É uma Alpha. A Ether SX2 aqui, Alpha. Podemos ver aqui, ó. Todos os detalhes aqui, ó. De processador, tudo mais. Mas, mano... Basicamente, eu acho que ele usa o mesmo código do PC, cara. Do PCSX2. Eu acho que ele usa o mesmo código fonte, mano. Só que aqui não é igual o Diamond, né? Que os caras pegaram o código e querem ganhar dinheiro em cima dos códigos dos outros. Aí é complicado, né, compadre? Podemos ver aqui o joguinho que a gente trouxe no vídeo anterior. Uma gameplay desse jogo aqui também que o criador disponibilizou. A gente mostrou no vídeo anterior. Aqui está rodando. Dá uma variada de FPS. Mas, mano... A gente já pode ver que está muito top. E, rapaziada... Dá uma ligada no Crash, mano. Crash rodando de boassa, mano. Se eu não me engano, a quantidade de FPS ali, mano... Aquela verde ali está superior a 60, cara. Eu não sei se tem alguma coisa de pulo de quadros. Ele está usando a OpenGL aqui para renderizar os jogos. A API gráfica. Está usando a OpenGL. E o Crash aqui... Esse joguinho do Crash está rodando bem de boa, cara. Bem de boa mesmo, cara. Olha só. Muito de boassa, mano. Isso aqui eu não sei se é um tablet, cara. Ou é um celular mesmo. Parece bastante um tablet, né? Olha só. O desempenho é muito da hora. Mano. Olha isso. Poco M3 Pro. O Dave Myquai 2 no Poco M3 Pro, mano. Se liguem. Olha o desempenho disso aqui, rapaziada. Para um emulador que está em estágios iniciais, rapaziada. Olha isso. Esse emulador já superou o Play. E, com certeza, ele vai superar também o Dime PS2, cara. Pode ter certeza disso aí, mano. Olha isso, rapaziada. Resident Evil 4 no Poco M3 Pro também, ó. Se liguem. Aqui, por enquanto, está rodando 60 FPS, cara. Olha isso. Pessoal que tem um celular do nível do Poco M3 ou superior, mano. Tranquilidade para rodar o game. Olha isso. Dando os lagzinhos, claro, né? Normal, né, mano? Resolução nativa aqui do... Dos jogos também, mano. Tranquilidade. A gente pode usufruir de boa da gameplay. Tranquilo. Em breve, pode ter certeza que vai ter resolução também, né? Vou trazer resolução para a gente. E olha o desempenho, cara. 60 FPS rodando o Resident Evil 4, mano. Muito da hora isso, rapaziada. E aqui ele, aparentemente, está jogando com o Gamepad, né, mano? Totalmente compatível com o controle Gamepad, como a gente viu na descrição. É um mapeamento fixo já, né? De como o celular reconhece. E se liguem no Resident Evil 4 aqui, nesse celular, mano. Como roda mais top. Esse aqui, se eu não me engano, é o Snapdragon 865, mano. A gente pode notar uma diferença top de desempenho, né, mano? Aquele outro dava uns lagzinhos lá, mas esse aqui, nesse processador, mano, muito perfeito, cara. Muito perfeito ficou o emulador, cara. E o melhor processador roda muito da hora, mano. Olha isso. Quando chegar o nosso celular aí, mano, se a gente pudesse testar uma beta fechada desse aplicativo, ou quando sair, mano, se a gente puder testar, vai ser muito da hora, cara. Vai ter um desempenho incrível no ROG Phone 5S, que é um Snapdragon 888 Plus, né, mano? Vai rodar lisão os jogos, já que tá rodando bem liso no Snapdragon 865, cara. Olha o godzinho no Reno6 aqui, mano. Olha só o godzinho como tá rodando, rapaziada. É, aparentemente, ele parece estar aqui com um pulo de quadros, né, mano? A velocidade dele tá muito veloz, ele deixou muito veloz. E, aparentemente, aqui o god parece estar com um pulo de quadros. A gente pode perceber nisso. Rapaziada, se ligue no Dave Myquai 3, nesse Axon 30. Não conheço esse celular, mas olha o desempenho que tá rodando isso aqui, mano. Me diz que isso aqui não tá fluído, rapaziada. O Dave Myquai 3, mano. O Dave Myquai 3 não roda a 10 FPS no Diamond Pass 2. E olha como tá rodando no Aether SX2, cara. Olha isso, mano. 60 FPS cravadinho ali, mano. Diminuiu 58, 60. 58, 60. Bastante jogável, pelo menos nesse celular aqui, rapaziada. Muito top, mano. Muito top mesmo. Olha só. Isso é louco, mano. Dá pra jogar muito tranquilo, cara. Muito da hora. Olha a diferença, mano. Finalmente eu achei aqui. Esse é o celular, eu acho que, com o melhor processador, mano. Porque aqui a gente pode ver a diferença em todos os jogos. A diferença de fluência, mano. Olha o God 2 agora, nesse celular aqui, como tá rodando. Esse sim, tá diferenciado de todos, de todos os outros. Esse aqui tá muito da hora, mano. Podemos ver que a velocidade ali fica, a velocidade padrão, tá? Não tem pulo de quadros. É a fluência mesmo do jogo no emulador. Podemos ver ali, ó. Os 59, 60 FPS. Muito da hora. Esse aqui é o processador melhor, eu acho, mano. Em si. Esse celular aqui é com processador melhor. Muito da hora, mano. Olha isso. O Kratos puxando aqui a alavanquinha. Olha só a fluência, mano. Olha isso, rapaziada. Diga-me se não tá da hora isso aqui, pessoal. Fala pra mim, rapaziada. Tô louco pra testar um Godzinho nesse emulador. Testar um Dragon Ball. Porque o Dragon Ball não roda direito, né, mano? Nos outros emuladores. Testar um Naruto também. Olha só, esse aqui tá muito mais fluido, cara. Muito mais fluido. Sem comparação com os outros, mano. Ele testou vários jogos aqui, mano. Que o vídeo tem 39 minutos, né? Se eu for parar pra ver todos, cara, a gente não vai sair daqui. Mas, mano, quem quiser conferir o vídeo original, tá na descrição, tá? Aqui ele testou Metal Gear. Olha o desempenho, cara. Muito da hora. Testou em vários celulares. Podemos ter já um nome, uma descrição. Tudo certinho, mano. Requisitos pra rodar o emulador. Então, tá safe demais. Agora, o que nos resta é só aguardar e ficar hypado por esse aplicativo aqui. Que tem muito a evoluir, beleza? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, rapaziada. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Deixar teu like, que é mega importante. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, mano. Quer ficar por dentro de todas as novidades, mano, relacionadas ao mundo mobile, a emuladores, tudo mais, mano. Ativa as notificações. Me siga nas redes sociais, beleza? Pra você não perder mais nenhum conteúdo. E passa no canal de lives também, que tá tendo lives lá todos os dias. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Grande abraço. É isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui!